Olá galera, eu sou o Lucas Almeide, sejam bem-vindos a mais um vídeo e agora vocês vão gostar. Não é que a Motorola também adicionou uma função aí, meu, sensacional, que eu mostrei recentemente pra vocês no Solar da Chama. Falei, meu, quem tiver um Xiaomi pode comemorar. Agora, quem tem o Motorola também pode. Eu já testei aqui no Motorola One Fusion, que tá tudo branco pra você, mas eu testei também no Edge 20 Pro, que é mais um top de linha. Porém, como eu testei no Motorola One Fusion Plus, que é mais de entrada, você testa aí no seu celular da Motorola. Se tiver atualização, atualiza, que é aquela coisinha que a gente gosta, a memória RAM, que a gente tem que pagar quando compra, sabe? Você escolhe, eu quero de 4GB, 6GB, que é mais caro. Agora a gente pode instalar ela virtualmente no nosso celular da Motorola. Meu, sensacional, muito bom. Imagina que você tem um celular mais antigo, você vai conseguir passar mais tempo sem precisar trocar pro novo. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Então, já deixa o like no vídeo, se inscreve aí se não for inscrito e bora lá. Eu vou usar aqui no Motorola Edge 20 Pro primeiro. Você testa aí no seu. Se não tiver, espera uma atualização. Vamos torcer pra vir pra todo mundo. Mas como já tem aqui no top de linha, no Motorola One Fusion, eu não testei em outro. Já peguei esses outros e falei, pô, vou falar pra galera, tem que mostrar isso aí. Então, beleza. Ó, vamos testar aqui, ó. Você vai em configurações. Pegou o celular, vai lá em configurações. E você desce aqui em sistema. Em sistema, você tem a opção desempenho. E aqui em sistema, você tem aqui o início rápido, normal. E agora você tem essa opção aqui, ó, otimização da RAM. Eu tenho 12GB, eu posso aumentar mais 3, ó. Deixa eu mostrar pra vocês antes. Aqui a gente tem a possibilidade, ó, de colocar agora mais 3GB de memória RAM, ó. O armazenamento de telefone será usado para aumentar a memória RAM e otimizar o desempenho geral. Eu vou comentar isso já com vocês, mas, ó, vamos ativar aqui e vamos pôr pra reiniciar. O Motorola One Fusion é um pouquinho diferente, não tá tão otimizado igual esse aqui, mas também dá uma ajudinha legal. A memória RAM, pra quem não sabe, é aquela memória que vai fazer você abrir os seus aplicativos mais rápidos ou jogar junto com o processador. Ela junto com o processador vai fazer seus jogos jogarem melhor, rodarem melhor, enfim. Ela é encarregada de tudo. Quando ela tá meio cansadona, não vai rodar nada. Agora, quando ela tá de boa, aí vai. Então, imagina você ter mais. O Motorola One Fusion aqui, ele tem 4. Eu não sei quanto eu exatamente consigo colocar aqui. Mas, imagina que eu coloque mais 1, 2, meu, vai ficar 6GB de RAM, que é muita coisa. Ele vai pegar o armazenamento, seu celular aí tem 64, 128GB. Independente da memória, vamos supor que ele vai colocar 3GB de RAM. Ele vai pegar 3GB do seu armazenamento e vai transformar em memória RAM virtual. Mais ou menos assim que ele vai fazer. Claro, não tem o mesmo desempenho 3GB de RAM virtual que 3GB normal, mas já dá um up. Meu, bem legal. Imagina que isso vai demorar mais ainda pra trocar de celular. E o que você vai fazer agora? Comentar aí se vai funcionar no seu ou não pra galera saber. E se não funcionou, vamos esperar, torcer pra que apareça pra todo mundo. No Motorola One Fusion é a mesma coisa. Vamos lá em configurações. Só que aqui, sistema, a gente tem a opção desempenho adaptável. Ele tá diferente do jeito que veio escrito aqui, né? Desempenho adaptável. Mas é a mesma coisa, ó lá. O desempenho adaptável aumenta a eficiência da memória RAM e permite que os apps sejam abertos mais rapidamente por meio da inteligência artificial no dispositivo, que determina a próxima vez que você abrir um aplicativo com base de contextos e padrões de uso. Então vamos ativar e pronto. Ele já não pede pra reiniciar nem nada disso. Mas, vocês viram aqui, né? Ele vai dar um up. Como eu falei pra vocês, a memória RAM quer fazer os aplicativos abrirem mais rápido. Você testa e fala assim, meu, funcionou, não funcionou. Então, isso é muito legal. Sensacional. A Realme já tinha isso. Agora a Xiaomi começou a colocar. As outras empresas falaram, peraí, meu. Imagina que você tem o celular da Xiaomi. Pô, o celularzinho começou a ficar ruim. Você vai lá e ativa a otimização de memória RAM. Meu, o celular dá pra aguentar mais um tempo. Aí você fala assim, pô, não vou trocar. Agora imagina a Motorola olhando isso. Fala, poxa, ninguém tá comprando. Tá durando o celular dos outros, hein? Aí não. Quem tem o Motorola vai usar e vai usar por mais tempo. Fala, pô, o Motorola vai comprar mais. Então, todas as empresas provavelmente vão querer fazer isso aí logo, logo. Vamos ver como é que ficou o resultado aqui no Edge 20. Cadê o leitor digital aqui? Ih, tem que fazer a senha. Não tem pra onde correr. Tá ligando, bichinho. Tá ligando, monstro. 12 GB de RAM, rapaz. Até falta de educação querer mais 3. Nada a gente podia. Tinha que doar a memória que tem aqui. Tinha que poder doar. Fala assim, não, eu quero dividir pra outro. Aí sim, porque 12, minha amiga, é falta de educação. É muita coisa, não. Vamos lá. Sistema, desempenho adaptável, otimização de RAM. Ele tá ativado aqui, ó. Então, olha só. De 12, puxou aqui, ó, pra 15, né? Ele pega ali os outros 3 GB de RAM e adapta aqui, ó. Tá 15. Agora o bichinho... Olha, olha lá. 15. Meu. 15, meu amigo. 15. Ah, para com isso, não. E os outros celulares aqui até se esconder. 15 é muita coisa. Podia doar, né? Quando é muito assim, não podia poder dividir. Mas tá bom, né? Bom, é isso. 15 GB de RAM agora aqui no Motorola One. No Motorola Edge 20 Pro. O bichinho já era forte, ficou mais forte ainda. E é que é incrível, né? Sempre assim. Os que mais precisa, os que menos ganha. Mas tá bom, né? Mas fazer o quê? Beleza. Dando pra otimizar um pouquinho, já tá bom demais. Deixa o like no vídeo. Se inscreve aí. E olha, se você quiser comprar qualquer um desses celulares, eu vou deixar o link na descrição. Você acabou de lançar. O bichinho ainda é caro, mas eu vou deixar os melhores Motorolas aí na descrição. Se inscreve pra mais vídeos como esse. Se você fala assim, pô, tem o celular da Xiaomi. A gente já fez o vídeo da mesma função pra Xiaomi. Nossa, tem uma gaguejada agora, hein? E se sair pra Samsung ou outro celular, já se inscreve aí. Se sair, a gente já faz o vídeo aqui pra você. Deixa o like. E é isso aí, galera. Valeu!